5 Grandes Mentiras Sobre Diabetes Por que tantas pessoas falam mitos sobre essa doença? É uma doença muito frequente, milhões de pessoas no mundo todo têm diabetes e outras tantas milhões não sabem que tem a doença. Então, eu vou te falar e vou comentar por que é mentira cada frase que eu vou dizer. A frase número 1, somente pessoas obesas ou com sobrepeso desenvolvem diabetes. Por que isso é mentira? Porque o diabetes é multifatorial, falando do diabetes tipo 2. São vários fatores que levam ao desenvolvimento do diabetes. Dentre eles, a genética, o ambiente, se você é sedentário, se tem uma dieta muito ruim, tem uma má alimentação, próprio peso. Então, o estilo de vida. São vários fatores que levam ao aparecimento do diabetes. Se for diabetes tipo 1, aí é uma doença autoimune. Também não tem a ver diretamente com o peso, porque o próprio corpo acaba atacando as células que produzem insulina. Então, o seu corpo não consegue mais produzir insulina. No diabetes tipo 2, que é o que eu estava falando, que existem vários fatores, o corpo fica resistente à insulina. Você até tem insulina, só que a insulina não consegue ter a ação que ela deveria ter. O que a insulina faz? Retira o açúcar do sangue e coloca para dentro dos tecidos, para dentro dos músculos, para você conseguir ter energia. Então, o diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 1 não aparecem só em pessoas obesas. Isso é um grande mito. Mentira número 2. Não existe como reverter o diabetes. Também é uma mentira. Porque se for o diabetes tipo 2, e você fizer todas as modificações, modificar o estilo de vida, por exemplo, fizer todo um controle da doença, você tem a chance, sim, de ter a reversão do diabetes. De passar de diabético para não diabético. Isso, quem diz, é a sociedade americana de diabetes, que é a nossa principal referência científica. E qual seria o critério para considerar que alguém reverteu o diabetes? 3 meses sem uso de medicações com hemoglobina glicada menor do que 6,5%. O que seria o critério da diabetes pela hemoglobina glicada? Até 5,6% é um resultado considerado normal. 5,7% até 6,4% pré-diabetes. E maior ou igual a 6,5% diabetes. Lembrando que o exame precisa ser repetido mais de uma vez. Só um exame não confirma a doença. Isso é muito importante. Por quê? Porque pode ter erro laboratorial. Tá bem? Pode, naquele momento, o aparelho estar descalibrado. Várias situações que levam o paciente ter o diagnóstico de diabetes sem ter diabetes. Então, é muito importante repetir e confirmar o exame. Mas, enfim, se o seu médico decidiu que você não precisa usar medicações e, mesmo assim, você manter um bom controle glicêmico, existe o critério de reversão. O diabetes tipo 1, aí sim vai ser verdade. Porque, se você tiver o diabetes tipo 1, você vai precisar usar insulina. Não vai ter como você curar ou reverter o diabetes e ficar sem insulina. Então, obrigatoriamente, no diabetes tipo 1, é necessário insulina. Por quê? Porque as células beta do pâncreas que produziram insulina foram atacadas. Seu próprio corpo acabou com elas. E elas não produzem mais. Logo, não existe outro tratamento alternativo e nem nenhuma forma de reverter o diabetes tipo 1. Existem muitas pesquisas. Eu sempre falo que a medicina é uma ciência das verdades transitórias. Até o momento desse vídeo, não existe nenhum tipo de cura. Mas já tem estudos com células-tronco em fase de teste que visam a cura do diabetes tipo 1. Mas ainda é uma verdade. Então, existe como reverter o diabetes tipo 2 em casos selecionados. Já vi muitos pacientes que reverteram o diabetes tipo 2. Mas para o diabetes tipo 1, ainda é uma promessa. Então, não existe cura para o diabetes tipo 1. Vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo. 2 mil likes. Porque são muitas pessoas que têm diabetes e vivem com esses mitos, com essas mentiras. E é muito importante que você me ajude a distribuir esse conteúdo. Eu não sou patrocinado por nenhuma farmácia. Não sou patrocinado pela indústria farmacêutica. Então, eu não faço nenhum tipo de propaganda aqui no canal. Meu conteúdo não é influenciado por nenhum tipo de viés econômico. Eu não aceito patrocínio da indústria farmacêutica. Mentira número 3. O diabético não pode comer carboidrato simples e também não pode comer frutas. Meu Deus do céu! Não sei quem falou isso, mas muitas pessoas têm essa visão. O diabético pode sim comer carboidrato, inclusive carboidrato simples. Mas ele precisa moderar. Ele precisa evitar. Isso tem que ser a exceção. Não pode ser a regra. Então, em eventos selecionados, por exemplo, se tiver de acordo com a sua dieta, eles podem sim ser consumidos. Eu fiz um vídeo sobre as 10 melhores frutas para os diabéticos e também as 5 piores. E muitas pessoas comentaram, meu Deus, eu não vou poder comer mais. Não! Você pode sim ter uma alimentação incluindo várias frutas, vários carboidratos. Mas, se você tem diabetes, é preciso que você tenha uma moderação maior, que você evite certos alimentos. Mas eles não são proibidos. O diabético pode sim comer fruta, pode sim comer carboidratos e deve ter uma alimentação balanceada. Essa é a chave para o controle da doença. É um dos passos para o controle da doença. Então, não existe alimento proibido para o diabético. Número 4. Essa mentira me preocupa muito. E a mentira que eu vejo é que as pessoas mais acreditam nela. Porque se você tem diabetes, se você acabou de ter um diagnóstico, por exemplo, ou está passando por alguma complicação da doença, você vai ficar mais vulnerável a acreditar em certas lorotas, em certas mentiras. E a grande mentira, nossa mentira número 4, é sobre os vídeos, sobre as matérias, falando controle o diabetes em 5 minutos. Pelo amor de Deus, gente, não acredite nisso. Nem entra nesse tipo de conteúdo, porque não existe. Não existe como você controlar o diabetes em minutos. O controle do diabetes é uma série de fatores que você tem que modificar, que você tem que fazer, pra aí sim conseguir controlar a doença. Ou até mesmo reverter, como nós estamos conversando. Então, essa história aí de, ah, controle o diabetes com esse produto, com esse suplemento, até mesmo medicação. Não existe nenhuma medicação no mundo. Eu falo isso com a maior propriedade. Porque eu lido com o diabetes e estudo o diabetes todos os dias, e não existe nenhuma medicação no mundo capaz de controlar o diabetes em 5 minutos ou em poucos minutos. O controle do diabetes é feito através dos meses. São vários meses pra você controlar. Só pra você ter uma ideia, o exame de hemoglobina glicada, que eu falei no início desse vídeo, ele vai demorar em média de 90 a 120 dias, pra você conseguir ter uma melhora de fato no exame. Então, você já tem uma noção que realmente, se você quiser controlar o diabetes, você tem que evitar essas falsas promessas, esses falsos gurus aí, que acabam influenciando você a comprar algum produto, algum suplemento, que não vai ter nenhuma função. E pelo contrário, vai te prejudicar. Porque você vai acreditar naquilo, vai gastar o seu dinheiro, vai gastar a sua saúde, e não vai ter resultado nenhum. Então, não existe como controlar o diabetes em poucos minutos. Essa é a grande mentira, e a mentira que mais me incomoda, porque eu vejo pessoas acreditarem nisso, se iludirem com isso, o tempo inteiro. Existem vários conteúdos na própria internet, que eu tô utilizando aqui pra divulgar evidência científica, mas tem pessoas que utilizam pro mal. Então, assim ó, não existe, tá? Tire isso da cabeça, pare de procurar soluções rápidas pro diabetes, porque só através dos meses, todos os dias, você fazendo uma série de fatores, você vai conseguir controlar o diabetes. Número 5, e a nossa última mentira do vídeo de hoje, que é sobre o fator emocional. Muitas pessoas falam que as emoções não interferem no controle do diabetes. Interferem sim, isso já é comprovado, porque quando você está estressado, está passando por uma situação difícil, de instabilidade emocional, o seu corpo vai secretar, vai produzir mais cortisol, vai produzir mais adrenalina, e esses hormônios, de maneira comprovada, elevam o seu açúcar no sangue, elevam a sua glicemia. Então, é verdade sim, que as emoções interferem no controle do diabetes. Se você é diabético, e acontece isso com você, quando você tem um estresse, quando você passa por períodos difíceis, você nota que a sua glicemia aumenta, que a sua taxa de açúcar no sangue aumenta? Coloca nos comentários, que eu sempre gosto de saber. Agora, o diabetes emocional, esse tipo de diabetes emocional, isso não existe. Por quê? Só as emoções, somente o estresse, ele não consegue causar o diabetes. Nós já vimos que o diabetes é multifatorial. Então, só por isso, você não vai ter diabetes. Agora, se você tem diabetes, as emoções, o seu lado emocional, vai interferir no controle do seu diabetes, do controle da glicemia, do açúcar no sangue. Isso é verdade, é um mito, que as emoções não interferem. Agora, eu vou deixar uma sugestão, para você assistir, que é um vídeo, que eu falo, sobre 12 dicas de como controlar o diabetes, como você vai ter um maior controle da doença. Está bem legal, coloquei bastante evidência científica, de uma forma bem clara, para você conseguir aproveitar. esse vídeo aqui, ó.